E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker, vamos lá, continuar a nossa progressão aqui pela história Nós temos que fazer a missão do Kesten, Witch Hunt agora, é o que sobrou pra fazer né Então vamos dar uma olhada, eu não fiz nada em off tá Deixa eu ver, How to Build a Kingdom, isso aqui seria interessante fazer Dar um upgrade de um vilarejo pra uma cidade, depois a gente faz isso Anexação, Ancient Curse, tem tempo Ah, vamos falar com a menina sobre o Hassouf, que é aquele cara que é aquele maluco que falou da carta né Vamos ver se esse cara tem alguma coisa pra comprar aqui Vamos ver se ele tem alguma armadura pra ser comprada aqui da história, eu acho que ele não tem nada pra comprar É, aparentemente não tem nada pra ser comprado aqui com ele não É bom a gente olhar sempre porque pode ter coisa da história né Hummm Aqui, Onzo, aqui Essa era uma das couraças Essa é a couraça da armadura Aí, conseguimos a couraça Beleza A gente tem que pegar nos outros NPCs agora Descobrir outros NPCs que vendem armadura e ver se a gente consegue comprar Tá, vamos lá Ah Eu não sei se eu venho aqui primeiro Nessa cidadezinha Ou eu vou direto aonde eu deveria ir Tem umas paradas pra gente olhar aqui que são interessantes Talon Peak Eu gostaria de olhar esses lugares O foda é que eu tenho medo de simplesmente não ter nada pra gente olhar Ó, Varn Road, que é uma cidade interessante pra gente ir Hilltop Trail seria legal pra visitar Tem uns lugares aqui que só tem como vir por um lado só É complicado, ó É meio arriscado, né Vamos fazer o caminho normal? Vamos vir nessa cidadezinha aqui Até a gente ter dinheiro pra poder fazer um reino Ficar mais poderoso A gente começa a explorar Eu faço o que eu preciso Beleza Deixa eu ver se esse cara vende alguma coisa Ele não vende nada pra mim Nada do que eu preciso, né Ok, não tem problema Tem um sacerdote aqui Essa cidade é diferente, né Daquela outra cidade que a gente já tinha Essa era a cidade que a gente pegou a quest com o anão Essa não é a cidade que a menina manda a gente entregar a carta Vamos vazar daqui Ok, vamos lá e simbora vamos reto entregar a carta falar sobre a entrega da carta né acho que eu vou lutar vamos lutar olha só goblins Mas esse Goblin é bem fraquinho, não é? Vamos lá. Morreu. Apareceu mais um. Vou matar ele com o Knock Knock. A partir de agora só vai ter emboscada de Goblin, né? Provavelmente. Caramba, mano. Os bichos são muito fracos, galera. Não vale nem a pena brigar. Vamos só ir embora. Continuando... Tomara que... Tomara que os próximos encounters dêem um dinheiro bom pra gente. Hum... Será que seria bom todo mundo descansar? Acho que eu vou sair dessa região aqui que eu não anexei. Primeiro. Beleza, vamos acampar. Vamos lá. Minha jacket foi toda se desfazada, mas alguém a desfazou ela na noite. Foi você? Obrigado. Mesmo que eu não me custo tantos esforços. Você está bem-vindo. Eu sei que o mundo pode cumprir em pó mais ou menos, mas, no entanto, sua jaceta pode te servir um pouco mais. Deixa eu ver. O River Maidens... Vou mandar o Tristão para fazer. Tem uma donzela que fica... Que fica afundando navios, né? Deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui. Isso aqui é um vilarejo. Pode virar uma cidade, né? Mas acho que não tem como, não. Por enquanto não tem como, não. A gente não tem dinheiro. Deixa eu ver. Loja de armadura do Dragni. Eu vou fazer uma taverna aqui. Pronto, para melhorar esse shopping aqui. Deixa eu ver. Sobrou pouquíssimo dinheirinho. Não tem como fazer mais nada. Poderia fazer a loja da mulher aqui, né? Mas, por enquanto, eu não vou fazer a loja dela, não. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos entregar um pedaço de armadura para o anão aqui, né? Que a gente comprou. Ué, ele não fala, não? Ok. 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 Ele não... Ele não fala nada sobre a gente ter o item dele. Beleza, então. Depois que eu tiver todo o set de armadura dele, eu falo com ele. Vamos falar com a menina aqui que a gente entregou a carta lá para o cara. O cara ficou puto. Ahn... Olha. Falar a verdade? Eu vou falar a verdade. A Sufi rasgou a carta inteira. E amaldiçoou sua família. Hum... Shani encara você com surpresa. Mas as palavras melódicas dela saem do lábio dela sem nenhum esforço. Ele não gostou? Que triste. Isso me lembra de uma história que tomou lugar há muito tempo atrás. Por favor, deixe-me falar para você. Você é digno. Hum... Tá bom. Vou ficar ouvindo. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás vivia um guerreiro chamado Korkor. A mãe dele era um tubarão branco. E o pai dele... Nossa, como assim? Era um homem todo cheio de luxúria. Quer dizer... E... E muito inventivo. Ah... O pai dele era bastante... Inventivo. Hum... O mais inventivo de todos os mortais. Korkor herdou essa... Essa... Coisa de não ter medo de nada do pai dele. E da mãe dele a força e a sede por sangue. A pele dele era branca como leite. E os dentes dele eram afiados. E cresciam como três... Três fileiras. Não tinha um guerreiro no mundo que era tão forte. Que gostasse tanto de guerra quanto ele. E ele serviu a... E ele serviu os Maharaja com lealdade. Um dia Korkor derrotou o dragão venenoso Suruvara. Que transformava cantos de... Campos de plantar arroz em pântanos nauseantes. Mas Korkor não percebeu que Suruvara tinha rasgado sua pele branca com as garras dele. Uma infecção entrou no corpo do herói. E ele ficou fraco. Ele deitou lá para descansar e ficou lá por milhares de anos. Nada podia despertá-lo. A luta é... Mesmo toda a... A luta trazida pela... Pela derrota com... Fotogás. Caralho, que bagulho complicado. Esses nomes são complicados. Nada pode despertá-lo. Mesmo toda a... Toda... Como é que se diz? A... A praga, né? A peste trazida pela luta com o Fotogás. A dança da desarmonia. Assim que ele acordou do sono, Korkor descobriu que a terra natal dele tinha sido destruída pelo terreiro ataque. E que ele dormiu durante toda a batalha. Desgraçado... Ele saiu por aí... Para a gorja mais profunda. Aonde ele entrega... É onde ele entregaria seus corpos para escorpiões. E poderiam comer a carne dele e esconder da vergonha. Por três meses, os escorpiões comeram a carne branca dele e a... A pele branca dele e a carne. Mas ainda assim, o guerreiro sobreviveu. Mesmo quando ele foi comido, ele não morreu. Porque ele era verdadeiramente grandioso. E foi assim que Buda... O açougueiro cantou... O cantor açougueiro veio até ele. O imortal Hakshasa disse a ele que... Aquele nome... Aquele grandioso nome Korkor... Era uma vergonha. Mas mais vergonhoso ainda seria... Correr como um covarde. É melhor... É melhor limpar os seus pecados... Era melhor do que... Era melhor você tentar... Limpar os seus pecados. O espírito de Korkor foi reacendido. Ele se reergueu... Por pura força de vontade. Forjou-se um novo corpo feito com ferro. Ele cumpriu muitos feitos depois disso. E no fim, recuperou sua posição com honra e nobreza. Meu Deus, que viagem! Como pode ver... Ambas honra e desgraça podem viver no mesmo corpo. Mesmo que pertença... A uma pessoa de valor. Por que os feitos da minha família não podem ser ambos honrados e desgraçados ao mesmo tempo? Sim, o povo da minha terra natal espalha muito sangue. Espalhou muito sangue tentando destruir a família de Rassuf. Mas também foram eles que buscaram a paz. Eu estou grata que eu fui capaz de cumprir meu dever. Não importa o preço. Vá agora. Digno. Porque meu coração ganhou a paz. E minha mente está mais clara agora. Caramba! O que é importante para um verdadeiro mestre. Ok. Ah, tem uns diálogos aqui. Ah, não tem mais. Até nós nos encontrarmos de novo. E vai acontecer mais rápido do que você pensa. O humano perfeito me contou. O quê? Cara, essa menina é muito estranha, galera. Eu vim aqui. Ela vai voltar a fazer coisas, né? Eu vou precisar de uns recursos para poder construir algo para ela trabalhar. Mas ela é meio doidinha essa mulher aqui, não é? Gostei da história do... do guerreiro. Cor Cor. É verdade que desgraça e... e honra podem caber no mesmo corpo, né? Mas uma hora você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Da desgraça ou da honra, né? E o guerreiro não soube escolher. Ele acabou sendo levado. Por isso que ele achou que estava em desgraça. Vamos lá. Lembrando, a gente tem que chegar no mapa aqui no dia correto. Provavelmente eu vou ter que descansar. Ah, que dia era esse aqui? Ah... Toil day. Que dia é hoje? Old day. Meu Deus do céu. Vamos vir aqui. Eu não vou entrar aqui agora. Tem que ser no primeiro dia da semana. né? Old day. Tem que ser em moon day. Eu vou... Eu não sei se a gente descansa antes ou depois de entrar. Vamos vir aqui. Ahn... Aqui, qual foi o último dia que eu visitei? Acho que não passou um dia ainda, né? Deixa eu ver. Vai ser difícil chegar lá no dia certo. Old day. Vamos ver. Droga, não aparece. Vamos descansar para não ficar ferrado aqui. Como você vive assim, hein? Faça algo estúpido por uma vez na sua vida. Fique louco. Fique com um estranho. Fique em uma luta. E não por honra. Só porque você sente assim, mostre-nos que você é uma pessoa vivante. Eu vivo como uma pessoa. O que você descreve parece mais como viver como um animal. Pessoal, obrigado pela sua preocupação. Mas eu posso fazer sem tantos prazer. Eu quero que os paras." Caramba, o Gregongar. Implica com os outros da pare, mano. É muito chato. Ok. Hum... Aqui, old day. Deixa eu vir pra cá, rapidinho Ainda é out day Caramba, doido Tem que ficar andando pro lado e pro outro Até passar 24 horas Deixa eu ver Vou vir pra cá de novo Que dia que é hoje É muito difícil saber o dia nesse jogo aqui, cara Tá de sacanagem, né? Eu tenho que saber o dia pisando num mapa Depois indo pro outro, né? Vamos vir aqui Oh, random encounter Preciso pegar meu breath Mas goba, hein? A Octavia já tá cansada Ah, vamos lá Deixa eu ver Isso aqui é Empower Vamos lá Bola de fogo aqui Toma dano Ah, deixa eu ver Eu vou atacar isso aqui, mano Deu bastante dano Tempestade vulcânica, hein? Vamos vir pra cá com a Valerie O bichinho tá com fear ali Não tem nem mais o que fazer Esses Goblins são mais fortinhos, né? Do que os outros Goblins Vamos lá, Knock Knock Pronto, matou Aqui acho que matou quase todo mundo, né? Você porque não matou todo mundo, não Vamos lá Boa Toma bola de fogo, trouxa Sobrou um só vivo aqui Ah, não tem mais o que fazer com o Octavia aqui Só as bolinhas de fogo aqui, né? Vamos lá Caramba, é tão bom poder usar o mago, né? Do jeito correto É uma pena que pra usar o mago do jeito correto A gente tem que ser cercado por um monte de inimigo Ah, vamos lá Ah, Harry Põe pra cá Morreu Vamos lá, Knock Knock Vem aqui, Bags Knock Knock Stab Toma fogo Acho que eu vou usar só o Ragongar, na moral Entre ele e a Octavia Ele tá tão superior a ela Não que a Octavia seja ruim Ela é uma Enchanter até forte Mas o Ragongar tá muito forte Tipo, ela tá fraca Comparado a ele Talvez sejam meus itens, né? Talvez quando eu trocar os itens dos personagens Eles vão ficar mais fortes Se eu pisar aqui eu vou perder vida? Acho que não Ah, eu perco, perco vida Isso prejudica a visibilidade E a percepção das criaturas Por causa das cinzas vulcânicas Cara, essa habilidade é muito boa, mano Ainda deixa a gente lento, olha A habilidade roubada, cara Da Octavia Ela pode até tá mais fraca do que o Ragongar Mas ele não tem essa habilidade Esse arco do Goblin é caro É o Masterwork Short Bowl Vou pegar pra vender Vamos lá Tem essas Short Swords também que eu vou vender Vamos lá Ok É muito difícil saber o dia da semana aqui, cara Esse jogo é muito troll Vamos ver aqui Todo mundo tem que dormir agora Descansar é complicado O Knock Knock não tem diálogo com a party Isso é engraçado Ele deveria ter um diálogos com a party, não deveria? Vamos lá Chegamos aqui Old Day Mano Já passou um ano, tá ligado? E eu não tô achando um lugar Tá sacanagem, né? O jogo não me deixa ver os dias da semana, cara Isso é muito chato Aê Eu não achei Eu não consegui entrar no lugar ainda Mas olha o que a gente já tem aqui Essa mulher aqui Essa mercadora Tem um pedaço da luva Ela tem a luva do Ones Locked Da parada Eu não tinha a mínima ideia Eu só entrei aqui Dei uma olhada e acabei achando O pedaço do set E o dia da semana só muda quando você entra dentro do lugar Ele não muda quando você Anda de um lugar pro outro Beleza, aqui é Farast 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 foi um Sunday Então eu vou ter que andar mais um pouquinho Vamos lá É muito chato ter que ficar descansando aqui Mas vamos lá Acho que eu vou dormir Vamos descansar mais um dia Um I want a solo brownie In a forest It was kind of cute Let's see what they're made of Aranhas Malditas aranhas Deixa eu vir pra cá Eu não tô afim de ser pego não Vou ligar os 100 vitals aqui Próximo turno eu vou arregaçar Ih, é fraca aranha O Herring é muito forte né Deixa eu ver um Bane aqui Pronto Ih, as aranhas são imunes a Bane né Sacanagem Ah, tá de sacanagem comigo Medo Imune também achei Ah, pegou em Elas são imunes Sacanagem Mas elas morrem pra porrada né Que é importante Toma Morre pro tridente, trouxa Ah, deixa eu ver Toma bola de fogo aí Olha cara Vamos dormir Espero que isso tenha sido útil As vezes é mais legal a gente dormir no mapa Do que dormir fora do mapa né A comida tá sempre queimando Vamos vazar daqui Acho que já passou o dia certinho Eu acho que já é Moon Day Faltam pouquíssimos dias galera E eu voltei pra cá Faltam uns dois ou três dias Pra chegar o dia correto da missão E eu decidi voltar pra cidade Vossa Alteza Há um tempo atrás recebemos Uma mensagem do povo de Silverstep Mais como uma denúncia Pra ser preciso Um certo breve se informa De que o povo local Começou a reverenciar Uma criatura chamada Dragão Prateado O dragão Alega domínio Sobre todas as Stolen Lands Comprometendo sua autoridade O autor da carta relata Que essa crença Está sendo espalhada Pelo povo local Por um caçador Chamado Ivar Eu tomei a liberdade De mandar algumas pessoas Verificarem essa informação Mas eles não encontraram Nada pra relatar Os colonos Não discutiram também E o caçador Não estava no vilarejo Na hora Vossa Alteza A decisão é sua Olha Eu vou lidar com isso Tô louco A Valerie Valerie fica em silêncio Por um tempo Antes de falar Eu não sei por onde começar Você vê Seus súditos Que recentemente Ficaram com suspeitas Sobre você Estão mudando De opinião Gradualmente O que você fez Pelo baronato Aparentemente Fez eles se sentirem Que podem trazer Seus problemas Pra você Mesmo os mais triviais O vizinho De um fazendeiro local Pegou a vaca dele Aparentemente O dono parou Caraca O dono deixava O animal pastar No quintal de trás dele E agora a mulher Se recusa A retornar O animal Ah beleza Vizinho é foda De acordo com ele Ela tolerava A imposição Tempo suficiente E agora sente Que o dente Pertence a ela O pastor Com certeza Tá pedindo O retorno Da propriedade dele Olha Pelo que eu vejo O cara tem razão Pelo que eu vejo O pastor tem razão A vaca pertence a ele E deve ser retornada Ao dono No entanto Se você quer saber Minha opinião O corpo O rosto da vela Ele fica mais Firme né Isso é uma questão Pro chefe do vilarejo Ou conselho do vilarejo Ou algo do tipo Não para o líder supremo Da terra Esse baronato Pode ser vasto Mas Não significa Que os camponeses Devem te incomodar Com esse tipo de picuinha Ah Tá bom Não vou perder tempo Com isso não Manda a petição Para outro lugar Deixa que o chefe Do lugar Resolva isso Olha Deixa eu ver as missões A gente fica uns dias Indo para um lado E para o outro O Ragongar Fez a missão Que eu mandei Sucesso aqui Sucesso aqui A visita de uma celebridade Um bardo de Mivon Eu não vou conseguir fazer isso Para ela não Para a Velary Olha Isso aqui seria interessante Mas ficar vários dias Deixa eu ver Isso aqui vai me dar ponto De que? Não tá falando os pontos Que eu vou ganhar Ah Vai dar Vai dar mais um bônus Com Com provavelmente O que seria espionagem? Eu não tenho espião ainda Na comunidade Deixa eu ver Isso aqui é uma missão Que demora um tempo Deixa eu ver É economia Vou colocar ela para fazer Vai lá Deixa ela fazendo Um Jubilost Vai ficar um tempo Sem poder fazer missão Deixa ela fazer a missão A gente está quase No dia correto Falta um Vai faltar um ou dois dias No que eu voltar para baixo Para a missão lá de baixo Já vai ter passado um dia A gente só vai ter que dormir Mais um dia Os dias da semana Nesse jogo São uma sacanagem Galera Essa é uma das piores missões Que eu já vi Vamos pegar item Daí pro Storyteller aqui Eu encontrei esse artefato Blá 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 Eu trouxe uma relíquia Ah lá Me deu dinheiro 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 pra caramba Obrigado Isso é melhor do que ficar Ficar tendo que Voltar aqui foi melhor Do que ficar tendo que esperar Me parece que o cachorro Do Eku Daí eu Voltou né Olha que interessante Eu sei que ele fosse morrer Mas ele acabou voltando Vamos ver se esse anão Tem um pedaço da armadura Para a gente comprar Aham Ah ele não tem pedaço Da armadura aqui não Pensei que ele fosse ter um pedaço Aqui pra comprar Vamos vender umas paradas aqui Vender os itens que a gente achou Caramba Só deu isso de dinheiro Deixa eu ver se tem outro personagem aqui Essa mulher não vai ter né Não Só diamantes Talvez algum NPC vai ter a armadura Que o Acho que é esse cara aqui Rassuf Provavelmente vai ter Ah ele tem Boa Beleza Pegamos as três partes Da armadura Que o anão viria Já é meio caminho andado Aqui Vamos sair daqui Já podemos voltar E entregar a armadura Pro anão Quando precisar Tá todo mundo cansado Mano Eu acho que eu vou tirar Octavia Vamos levar a Miri Pra gente matar os monstros Com ela Vamos lá Ae Moon Day galera Conseguimos Vamos lá Shrine of Lamastu Moon Day Olha o Caster Tá aqui Vamos ver o que vai rolar Eu trouxe o Goblin junto né Porque ele é O servo da deusa né Aqui tá aparecendo o dia Tá certinho Vamos salvar Aí Ver você Vendo você Casting Casting Eu esqueci Nod Eu sempre esqueço Que significa Nod Acho que ele Balança a cabeça né Casting a cena né Balança a cabeça Embaixo da roupa dele Você percebe uma armadura E uma espada no cinto O guarda está pronto Pra lutar Ok Tô feliz de te ver Meu barão Enquanto esperávamos por você Eu tive tempo suficiente Pra escolher Pra uma emboscada Eu recebi sua carta Casting E vim assim que eu pude Obrigado Vossa Alteza Você decidiu Eu decidi Que você gostaria De ver esse lugar Com seus próprios olhos O santuário de Lamastu É dentro daquela Do outro lado daquela colina Eu sugiro que façamos Uma emboscada Bem aqui A visibilidade é boa Pra que possamos ver Os cultistas Assim que eles os percebam E escolher o momento certo Pra atacar Se desejar Pode examinar o local Ih Knock knock bate no chão Com raiva Esse lugar é pra adorar E louvar E o que estamos fazendo aqui Mexendo com a mãe das feras Ela vai ficar com raiva O que você sabe Sobre Lamastu Não muito Vossa Alteza Mas eu ouvi algumas coisas Goblins Cobolds E outras feras Adoram ela Ela ajuda eles A se reproduzir Protege os jovens Protege os seus jovenzinhos E pra nós O povo A benção de Lamastu É muito perigosa Uma mulher Pode dar A luz A algo terrível Isso faz com que os aldeões Expulsem mãe e criança Do vilarejo Ou pior Caramba Ela amaldiçoa Mulheres grávidas Você pode ir lá E dar uma olhada No santuário Os Batedores falaram que Os cultistas Fazem muitos rituais Aqui Os cultistas Desfiguram E se mutilam Gritam como demônios E Opulam na lama Castem Faz o rosto De desgosto De nojo Eu só não consigo imaginar Quem Quem Com exceção dos goblins Faria tal coisa Para Agradar Essa abominação Olha Estamos prontos Para a emboscada O dia é certo E a hora chegou Tudo que temos que fazer É esperar Olha Eu exploraria Esse lugar Ou não Ele falou Ele falou Que eu posso Explorar o mapa Não falou Eu saiba Ele falou Vamos dar uma olhada Antes de De atacar Vou tentar Não gastar Feitiço Olha Olha Uma dog tech Ah lá A estátua da deusa Uma pedra Um item Deixa eu clicar Na estátua da deusa E ver o que dá Aqui A estátua Mostra a mãe Dos monstros Grávida Com É Uma faca Caramba E com Várias Várias crânios No peito Duas armas E asas Com três olhos E essa pedra aqui A pedra Está coberta Com imagens Estranhas Não tem nada Aqui Cogumelos Vamos dar uma olhada Olhar Beleza Aqui só vai ter Emboscada Do Kasten Vamos lá Kasten Estou pronto Olhe lá Vossa Alteza Chegou os cultistas Vem a mim Criança de Lamastu Hoje louvaremos A grande mãe Louvada Seja as bestas Um dia glorioso Estamos aqui Lamastu Lamastu Nos favorece Ela abençoa Nossa nova matilha Com um novo filhote A deusa Pega o filhote E a vida da mãe Como pagamento Estou louco Louvada Seja a mãe Dos monstros Que dá a vida Olha lá O cara vai cortar A própria mão Ok Vamos lá Vamos emboscar eles Noc noc Invisível Caramba O miliciamento Tá fraco Carinha Ah lá Ele tá correndo O cara tá fugindo Caramba O cara tá crítico Do noc noc 51 de crítico Deixa eu vir direto Pra cá Pufa Amiri mata Tá de sacanagem Né Caster Uma porrada Que você dava ali Matava o cara Vamos prender aquele ali Eu acho que eu prendi O cara Prendi Matou Vamos vir aqui A hora do arponte Deixa eu ver um negócio Será que eu consigo tacar A boleta de fogo lá O raio é melhor Toma 33 de dano Ó o cara Com o slow Pena que ele matou O maluco ali Toma Ó o cara Castou prayer ainda Mano Knock knock É muito ignorante É o rogue mais forte Do jogo Esse cara aqui Esse goble Acho que não tem muito Fazer aqui não Vamos ativar um bane Aqui Deixa eu ver Acho que uma bola de fogo Vai dar um dano Muito maneiro ali no meio Não vai? Vamos ver Pronto Correu os dois Cara Meteu um reiche Aqui Vai lá Knock knock Morreu Droga Um escapou Precisamos pegá-lo Do contrário O altar Vai aparecer Em outro lugar Pode crer Tem umas facas Aqui Vamos pegar Isso aqui Tem um bilhete Do cara Aqui Vamos ver aqui O bilhete Antes de ir embora Vamos ler Esmagar ossos Quer dizer Ossos esmagados Me escute Cada palavra que eu falo Se torna pedra O mundo vai Vai se encolher Com minha palavra Abram seus olhos E vejam O mundo vai se tornar bonito Florestas queimadas Vão se esticar no horizonte Montanhas de corpos Céus escuros Crânios Espalhados Pelo chão Eu Aquele que Rasga a carne Dos inimigos Levo toda Sua beleza Todos os Seres vivos Tremem a minha visão Curvem-se a mim Blá 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 Crianças De Shelling Busque as crianças De Shelling Mate todas Destruam eles Não Transforme-os Dê pra ele O presente do renascimento Deixe que eles Se tornem lindos Ok Dê pra ele a beleza Ó grande Lamastu O devorador De corações Se revele Para nós Todos ouvimos Seu chamado Todos vocês Vão viver Num mundo melhor Maldito Maldiço O verme voador Ele vai Cair Nessa guerra Logo Miríades Do guerreiro Caramba Não fala nada É só um bando De maldições Fraguejadas Aqui no papel Aqui Tá ligado Vamos atrás Do cara Que fugiu Aqui Vamos vazar Nós triunfamos E o leal O leal Casten E os camaradas Foram atrás Da figura A figura Vestindo preto Era mal Era muito mal Visível Nas trevas O vilão O vilão O vilão Tinha ido Muito na nossa Frente Por um momento E o barão Percebeu Que a presa Tinha Desaparecido Atrás das pedras Olha Mobilidade Vamos pegar um atalho Depois eles decidiram Pegar um atalho Aí deu certo Subindo Subir nas trevas É uma tarefa Difícil Não é uma piada Quando você tenta Subir numa pedra Que é instável E houve pequenas pedras Sucumbirem ao seu pé Várias vezes Parecia que nossos heróis Estavam sem sorte Mas a teimosia deles E o pensamento Em pegar o fugitivo Eram muito maiores Deu força pra eles Momentos depois Chegamos no topo Ah lá Pegamos o cara Então Nossos heróis Se encontram no topo Bem na hora E os cultistas Mal Estão visíveis Na escuridão Nós aparecemos Bem em cima deles Parecia que o cultista Estava tão focado Em conseguir Se equilibrar Que ele não nos percebeu Dando o barão Uma chance De atacar Olha Mandar alguém Bem ágil Não Vamos jogar Uma avalanche Em cima do cara Vamos lá Melaco Pronto Joguei pedra nele A pedra A pedra cai Pela Pelo penhasco E uma coluna De poeira E gritos Aparecem Gritos triunfantes Se elevam De cima O que seria O que seria Suficiente Para Malastu Ela mesma Botar o rabo Entre as pernas O cultista Caiu E a escapatória Dele se tornou Em uma queda Tremenda Fazendo com que ele Caísse no meio Das pedras As trevas Falharam Na hora De esconder O caminho Que aquele fugitivo Estava andando A figura Estava mancando E se arrastando Além disso O cultista Caramba Sumiu nas trevas De novo E o grupo Seguiu para A beira Do penhasco Onde começavam As flatlands Olha lá Uma casa Assim que nossos Bravos heróis Chegaram Na beira Do platô A vastidão De cameland Se abriu Diante deles Um oceano De uma grama Gigantesca Era muito maior Do que os olhos Podiam ver Uma linda visão Mas encontrar Um inimigo Num lugar Tão verde Assim Seria impossível Numa vastidão Verde Com nossos corações Para baixo Nossas esperanças Perdidas Descemos Até onde Corria O pequeno riacho No meio Das pedras Então Diante de nós Por sorte O vilão Tinha corrido Para lá Deixando um rastro Que dava Para ver O grupo Imediatamente Foi atrás Levado Por um simples Desejo Capturar O criminoso Que ousou Começou a ficar Mais forte Chicoteando Nossas capas E um cheiro Rui Começou a encher O ar Rapidamente Começaram a ter Sinai Que estavam Usindo Até Nalmartes Ficando Ensopado E exausto Nossos heróis Apareceram Na frente De uma cabana Num pântano De acordo Com o Kasten Essa era a cabana De um caçador Chamado Tunra Um caçador Que vivia lá Sozinho E também Conhecido Por um Grande temperamento E pouca paciência É a cabana Daquela caçadora Não é Também Parece que Era um bom lugar Que um cultista Buscaria Azido Era Incerto De que Era incerto Se o cultista Entraria No meio Dos pântanos No meio Da noite Então o barão Abriu a porta E entrou Deixando Com que o ar Da noite O ar frio Da noite Entrasse junto Ah é É aquela cabana Que a gente visita A taverna Tá só com algumas velas E algumas mesas Acesas O número de pessoas Aqui é Pequeno Uma garota E um vestido Simples Próximo Da parede E no balcão Tem uma anã É É a anã Que a gente conhece Cast tem Olha em volta Com um olhar pesado As coisas foram De mal a pior Precisamos encontrar No cultista Antes que ele Fuja E não temos ideia De onde procurar O povo aqui Parece surpreso E preocupado Cada um parece Reconhecer você E se perguntar O que o governante Dessas terras Está fazendo aqui Uma hora tão tarde Cheio de guardas Armados E A mão do Cast Vai até a arma dele Vossa Alteza Eu estou pronto Para fazer uma prisão Mas se deseja Investigar mais Antes de tomar Uma decisão Eu vou ter certeza De que ninguém Saia daqui Até que você Dê a ordem Olha Eu gostaria De falar Com as pessoas Antes Assim como desejava Vossa Alteza Ninguém vai sair daqui Vou ter certeza Disso Castem Olha em volta De novo Meu conselho Pegue a chave Das salas As coisas pessoais Deles Falam Sobre eles Ok Ah louco Que perseguição Tem Tem um pessoal Novo Novo aqui Vamos falar Com a Anã Estou procurando Por uma pessoa Pode me ajudar Ela te dá Um olhar Parece que ela Não está muito feliz Em falar com você Mas ela não ousa Recusar Você sabe quem são os convidados Aqui O que eu deveria Eu não sou a mãe deles Eles vêm Eles pagam por uma cama Eles ficam quietos O que eu gostaria de saber Quem eles são Um crime aconteceu Durma Quero a sua ajuda Para encontrar o culpado E se o culpado O que esse culpado Fez de errado Ele matou Um cervo Na terra De outra pessoa E agora o criminoso Tem que fugir Como se ele fosse Um animal Me deixa fora disso Ela não liga Você se lembra Quem entrou aqui Da última vez? Ela fecha os olhos Tentando se lembrar Eu fui checar Minhas armadilhas Alguém entrou aqui Quando eu estava longe Então não posso te dizer Com certeza Vossa Alteza Um cultista de Lamastu Está escondido aqui Tenho que encontrar ele Um Um dos de Lamastu Que história A próxima me diga Que está tendo Um Rovagoog Na cela Ah meu Deus Ela não vai Ela não acredita em mim E qual a sua prova? Olha Eu segui ele Várias horas Até aqui Chega barão Aqui em Stolenlands Você não pode Balançar um gato morto Sem acertar uns goblins Ou maldições Ou ruínas Amaldiçoadas Ou um santuário De alguma coisa Estranha Essas são as pegadas Dele que levam Até aqui E daí? O pessoal Vem pra cá Todo dia Desde Flatlands Até dos pântanos Sua cabana Sua cabana é a única Na vizinhança E Ela levanta o queixo Como se isso fosse ruim Prover abrigo Pra aqueles que estão perdidos Eu não gosto do seu tom Durma Sério? E ela ficou puta E como você vai reagir a isso? O pessoal entra na sua casa Começa a gerar problema Com seus convidados E você me espera Abaixar a cabeça Caramba Eu não vou discutir com ela Quantos aqui? Quantos estão aqui Com exceção de você? Tem três deles Todos sentados Um na cozinha Dois são nobres Ok Eu gostaria de examinar O seu quarto, Duna As mãos dela Ficam duras Em punhos Mas ela se mantém Ela não diz nada E fica te encarando Olha Olha Diplomacia é melhor Olha Quanto mais rápido Eu pegar o suspeito Mais rápido Eu vou te deixar em paz Me faz um favor E me dá a chave do quarto Ah lá Funcionou Hum Faça o seu jeito então Mas Toma cuidado E não mexe Nas minhas roupas de baixo Ou eu vou cortar Suas mãos Hehehe Tá bom Consegui A chave dela Vamos falar Que essa mulher aqui Uma jovem mulher Está diante de você Vestindo um vestido azul E uma capa A barriga dela Tá Como assim? Ela tá grávida Ô louco E a hora de nascer Tá quase Vossa alteza Vossa alteza É uma honra A mulher se curva Então te olha Com olhos brilhantes Eu pensei que nunca seria capaz De falar com Vossa senhoria Pela sua gentileza Mas os deuses foram gentis Comigo hoje Você já deve ter se esquecido Mas Foi você que descobriu O corpo do meu marido Ah Um comerciante Que morreu em uma das viagens Você encontrou um broche E uma carta no corpo dele E mandou pra mim É verdade Ela toca o broche de turquesa No vestido dela O broche é familiar pra você Você fez possível Que o último presente Do meu marido Chegasse pra mim Não tem palavras Que possam descrever Como eu estou grata Eu tô procurando Um cultista De uma deusa sombria Você pode me ajudar? Um cultista Que horrível Mas como posso te ajudar? Você viu algo suspeito? Ah Não Ela balança a cabeça devagar Você sabe Você conhece alguém aqui? Primeira vez aqui Eu vi que as pessoas daqui Eu vi como elas eram Quando eu pisei aqui Primeira vez que eu vejo Essas pessoas aqui Ok Você sabe Quem entrou aqui por último? Eu ouvi um barulho Da cozinha É como se algo Tivesse caído no chão E então uma velha Apareceu de lá de dentro A Durma Durma Ok O que você tá fazendo aqui? Eu tô pegando o que eu tenho De sobra Pra descansar Depois de um dia Na estrada Vossa Alteza Eu sou uma viúva Eu mal tive tempo Pra Eu mal tive tempo Pra ficar de luto Pela morte do meu marido E ele me deixou E ele me deixou com uma criança São tempos difíceis Eu tenho uma irmã Em Grauton Deus abençoe ela Os Deus abençoe ela Ela concordou em me dar abrigo Na casa dela Então eu vou pra lá Não tinha mais nenhum lugar pra ir Uma memória da carta dela Emerge das profundezas Da sua mente Ela menciona o filho dela Na carta Mas agora Não tem nenhuma criança É estranho que O Lika Que tava planejando Ficar em Grauton Não trouxe o filho dela junto E... É verdade né Ela tinha uma criança Na carta De onde você é? De Gaute Vossa Alteza De um pequeno vilarejo Próximo Da região De Tract Acho que ninguém Por lá Ouviu sobre esse lugar Você se lembra Da localização De Gaute E Grauton Pelo que você sabe Stolenlands Fica do outro lado Dos lugares Que ela falou Ih mano Ou fica do lado né Você tá planejando Ficar em Grauton? Eu não sei Mas se as coisas Se as coisas forem bem Por que não? Foi uma longa jornada Pra você né Eu tenho pouco Pouco dinheiro Vossa Alteza Então eu tenho que Implorar pra comerciantes Na estrada Me deixar Pegar uma carona Eu passei noites Aqui e ali Esse lugar Pelo menos é quente Ok Preciso da chave No seu quarto Ah lá Ela hesita um pouco Então te dá a chave Maluca Essa mulher é suspeita Por que ela não fala Da criança dela? Por que ela não fala Do filho dela? Vamos falar Que essa mulher aqui Hum Ah não É um homem Um homem de meia idade Com barba Tá diante de você Ele usa Uma corrente de ouro Massiva no pescoço Tem uma mulher Do lado dele Que te dá um sorriso Educado Hum Saudações varão Ah Deixe-me introduzir Cabron Tedrin De Restov E essa é minha esposa Una Tedrin Ahn Viemos pra sua terra Pra caçar Sim Eu admito Que não esperávamos Te encontrar em pessoa Ahn Olha Você cozinha Mulher Ahn Sim Nós Não imaginamos Nossa vida Sente sana Ah Tem uma mulher Na cozinha Cozinhando pra eles Hum Minha Constituição Demanda uma dieta Única Um assunto Privado Se você não se importa Ahn Você me reconheceu? Como você me conhece? Eu te conheço Eu duvido Mas notícias Sobre o desenvolvimento De Stonehenlands E o seu papel Aqui Viajaram muito longe Melaco É muito O seu nome é conhecido Pra além das fronteiras Ô louco Ahn Você é de longe De Brevoi Não é? Hum Você vê Cabrão limpa Garganta Ahn Eu ouvi que a vida selvagem Lá Tem um esporte Excelente A vida selvagem Lá Traz um esporte Excelente De caça Então eu decidi Ver Pessoalmente Se era verdade O rumor Você entende Felizmente Minha esposa Gostou da viagem Então estamos aqui Hãn Que tipo de presa Você caça? Cabrão congela Eu E engole seco Colgars Ahn Ele engole de novo Ahn E pega fôlego Predadores magníficos Presas dignas Para um caçador De valor Ok Dá um sorriso Estranho Você prefere Armadilhas Ou arcos Ahn Arco Ok Espero que você goste da caça Lugar estranho Para descansar a noite Por que Barão? Ela dá um sorriso falso Nós adoramos Esse lugar Charmoso Caramba Está todo mundo mentindo Para mim aqui Ahn Me fale sobre vocês Eu sou um legalista Barão Ahn Meu trabalho É garantir que Restov Tenha leis Sendo cumpridas Minha esposa Ela é a mantedora Ela cuida de mim É minha companheira leal Hum Eu não sei se eu vou Blefar aqui Não vou blefar não Ahn Bom Você é um legalista Então você é um juiz Não exatamente Eu trabalho Como defensor legal Ah Ele é um advogado Hum Em casos Onde um suspeito Precisa provar Sua inocência E eu admito Que eu tenho Sucesso moderado Nesse campo Olha Não precisa se preocupar Com Suas Suas coisas Tediosas Na corte Nós decidimos fazer Essa viagem Na ordem Meu marido Trabalhava longas horas Durante vários meses Então ele fez a jornada Seria bom pra nós A jornada Ia ser melhor Pro cara Que trabalhava muito Tá bom Caramba mano Bom Trabalho difícil Beleza Eles não vão me falar nada Eu vou falar que o crime Aconteceu E que o responsável Pode estar escondido Aqui Eu temo Vossa Alteza Que não vamos poder Te ajudar Você viu Alguém suspeito Olha Todo mundo Nessa sala É um suspeito Pelo ponto de vista Legalista dele Você sabe Onde Você conhece O hóspede O anfitrião Desse lugar Não E devo dizer Que ela não Gosta de gente nova Você se lembra Quem entrou aqui Na última hora Pensando bem Uma mulher jovem Ela entrou na sala E ele virou Pra minha esposa Qual era o nome? Polica Putz Maluco Tudo indica Que eu preciso Da chave do seu quarto Beleza Ele me deu a chave Olha Sendo muito sincera Tudo indica Que essa Olica Que essa Olica É a É o O cultista Né Porque As grávidas Dão à luz A novos monstros Estava na carta Da deusa Vamos ver aqui Backdoor Ó Ó Um cajado Uma chave Foi usada Recentemente CP E a cozinha Alguma coisa Tá queimando Foi jogada Há pouco tempo Hum Alguém queimou As roupas Aqui galera Hum A serva Da cozinha Tá ocupado Mexendo ervas Num Num amassador Do de ervas Ela tava usando Um vestido Cheio de manchas Pretas E o cabelo Dela parece Que tá queimado Hum A mulher Não aparenta Perceber você Enquanto ela Vai até o fogão O forno No caso Você percebe Que ela está Mancando Bem antes De você falar Ela se vira E congela Hum Estamos procurando Um criminoso Que fugiu Hum Você viu Alguém suspeito? O que pode ser visto Aqui A Dura Ela Ela manda Na casa Tá Alguém entrou Na cozinha Recentemente? Só ela Só a Dura Não tenho Hum Não precisa Se preocupar Pode checar Como se tivesse Algo digno De ser roubado Aqui Anfitriã Desse lugar Não se importa Em você cozinhar Na cozinha dela Ela veio aqui Ela mesma Com a sandália Toda suja E eu tive que Limpar a cozinha Inteira Antes Que eu pudesse Fazer uma refeição Digna Nesse lugar Ih mano Quem é você? Meu nome é Tissana Eu cozinho Pros tendres Nobres de Restov O que pode dizer Sobre seus mestres? Hum Sem nenhum problema Ela não fala Sobre os chefes dela Beleza Pra não ter problema Eles pagam bem Não enchem o saco Não gritam Ok Por que eles estão aqui? Não é da minha conta É beleza Ela não liga Muito bem Precisa a chave Do O que tá cozinhando Tissana Hum É o que tem Pra amanhã Ela não quer falar Deixa eu ver Vou ver o que tem dentro Hum Você dá uma olhada Na panela Tem algumas coisas Fervendo ali dentro Tem cheiro estranho Hum Você se Você se curva Pra dar um cheiro Uma cheirada No ensopado E imediatamente Um cheiro horrível Entra no seu rosto Você pode sentir Um tempero estranho E não é um dos melhores Né? Deve ser difícil Agradar os nobres De tendres Eu imagino Que eles te pedem Coisas estranhas Todo dia Hum Sim Ela não quer falar Isso é da chave Do seu quarto Ela não tem um Ela dorme na cozinha Ok Ok A cozinha manca Igual a pessoa Que fugiu Mas eu acho Que é a grávida A grávida É a personagem Que eu tenho Que olhar Deixa eu entrar No quarto de geral Agora que eu tenho As chaves Pronto Tem várias roupas Hum Vamos dar uma olhada aqui Olha uma capa Pera aí Capa de resistência Deixa eu ver Eu acho que é uma capa Boa pro Goblin Aqui né Pronto Bota no Goblin Hum Deixa eu ver aqui Esse é do advogado Lá Não tem nenhum arco Nem flecha Nenhuma armadilha Ih mano Os caras não vieram Caçar não Ih Roupas sujas Cobertas Com algumas coisas Arcos Olha Uma adaga Um papel da Doom Deixa eu ver aqui Hum Farinha Comprei Nananã Isso aqui são listas De coisas pra comprar Pele de coelho Dia tá bom Dia claro Chuva O sol veio Depois choveu Ó Ok Ah aqui Importante Vi um Goblin No Pântano Outro Goblin No Pântano Tem muitos Goblins Aqui Vi um Flash Brilhante Vindo de Candlemare Eu não sei O que era Não apareceu Não apareceu uma luz Devem ser Goblins Everard Veio hoje cedo Não disse pra ele Não via ele Por um tempo Me disse que o novo Governante apareceu Em Stonleylands Vi um Goblin De novo Que isso Cara Parece que tinham Muitos Goblins É Na região Aqui Abre Vamos ver o que Aqui Os lençóis estão limpos Essa é a cama Da Olika É a cama Da grávida Ela não dormiu Aqui não Ih mano Eu acho Que a Olika Não dormiu Aqui não Tinha cartas Ali e tudo Mas se a cama Tá limpa Acho que ela Não dormiu Aqui não Ou ela limpa A cama dela Caramba E agora Deixa eu ver Um negócio Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem umas paradas Aqui ó Sobre a comida Da Tissana Deixa eu salvar Primeiro Antes de tomar A decisão Que com certeza Vai dar merda Né Vamos lá Eu tô na dúvida De que é A Olika A criminosa Você Os nobres de Restov Dizem que você Foi a última Entar aqui Mas isso não é verdade Dura A anfitriã Ela foi a última Eu lembro dela Vindo da cozinha Olha Isso é verdade Isso é verdade Vamos falar com ela Um pessoal Diz que você Foi a última Chegar Ela olha pra você Por um tempo Então dá um grunido Certo Ela fala devagar Como se estivesse entrando Ponteira raiva Eu fui Eu saí da cozinha Quando essa garota Derrubou uma das minhas panelas E daí? Peraí Peraí mano Eu tive no seu quarto Eu não encontrei Nenhuma arma de caça Lá Você vê Perdoe-me barão Ela fala algo No ouvido do marido Descontrole-se Tolo Você vai arruinar tudo Ô louco Verdade seja dita É um assunto Envergonhante Eu sou Eu sou um caçador Muito ruim Eu consegui quebrar Três arcos E furioso Eu quebrei Meu arco No joelho Ah Então a mulher Caça pra ele Caramba mano Quem caça Beleza Quem caça É a mulher Olha Então a A suspeita Pode ser que seja A mulher que tá cozinhando Pode ser que seja Ela Será que o Kasten Tem um suspeito? Vamos vir aqui Quem você vai interrogar primeiro? Ele interrogaria a chefona Olha Tem alguém que eu acho Que é suspeito Hum Dumra Ela deu uma explicação Bem merda Eu sabia Vamos lá Ele vai interrogar ela Bom Dura É hora de dizer a verdade Eu acho que ela é um goblin disfarçado Sobre o que? Sobre porque que uma gangue de soldados invadiu minha casa no meio da noite? Cuidado com a língua cultista Sua atuação não vai te salvar Confesse que você adora Lamastu E talvez o barão poupe sua vida Fute poupe de uma execução dolorosa Cultista Você tá louco? Minha fé é em Erastil De fato Estranho ouvir que o Eremita Que preferia viver Perto dos monstros em Naumar É Um Eremita que vive perto dos monstros em Naumartes Hum Ou você vai dizer que não sabe nada sobre o santuário da deusa sombria? Dumas frega os olhos Nem em todos os meus anos Falaram desse jeito comigo Se você não vai ouvir então olha Ela aponta pra mesa E pro E pro Pra fogueira O símbolo de um arco Ela respira fundo Enquanto essa sua Lamastu Eu não sei nada dela Eu admito Isso foi inteligente O símbolo de Erastil Onde todo mundo podia ver Fingindo adorar uma deusa da caça Hum Casten se vira para Dumra Essa é sua última chance Confesse ou E do nada Um barulho vem da cozinha Casten se vira de surpresa O que foi isso? Seguindo pelo seu instinto de guerreiro Ele agarra a arma É a cozinheira doida Isso me Isso me deixa entediada Morte aos intrusos Caramba Ela sumonou vários bichos É Era a cozinheira Meio óbvio, né? Pufa todo mundo aqui Raio em todo mundo Vamos lá Ah, deixa eu ver Aura do aponte Caramba, a gente duvidou da Dura Tadinha Ela tava olhando estranho pra gente, né? Não tinha escolha Pufa Pufa Casten com a bola de fogo Dá pra acertar ela? Tá Droga Acabei acertando o Casten Casten tá morrendo Droga, mano Não aparecia Que eu ia acertar o Casten não Quando eu mirei pra bola de fogo Acho que eu consigo curar ele aqui Vamos lá Vou topar ele Não sei se ele vai morrer Pronto, enchi a vida dele toda, praticamente Caramba, esses bichos apanham muito pouco Morreu Vamos lá Fear Funcionou em dois deles Bate Nossa, Kiwi Slay Living O que isso vai fazer? Isso mata quem tá vivo? Você deveria correr! Vamos lá, Regongar Acho que dá pra matar essa mulher aqui Vamos lá Porra, o cara não andou, velho É sacanagem Deixa eu ver se dá pra usar Hold Person No NPC ali Droga, foi salva pela habilidade, né? Morreu Knock Knock Matou ela Chega, eu me rendo Eu me rendo A sacerdotisa de Lamastu Segura as mãos na ferida Sangrando Gemendo de dor Ela levanta Ela passa a mão na pele e começa a limpar o sangue da perna A perna direita dela está coberta com machucados E tem pus saindo Eita carai Você Você é aquela criatura que espalhou essa doença Nas minhas terras Por causa de você, monstros, estão matando todo mundo A sacerdotisa balança a cabeça e tenta fechar a ferida Isso é besteira? Eu ouvi as histórias sobre o que aconteceu no seu baronato humano Mas eu não tenho nada a ver com isso A grande mãe governa os monstros do mundo Mas se você ganhou a ira dela Suas terras já estariam manchadas de sangue Afogadas Não, barão Você deve olhar em outro lugar Colocar a culpa em outra pessoa Lamastu e os seguidores dela não tem nada a ver com seus problemas Me diga quem você é rápido Eu sou sacerdotisa do culto de Lamastu Da grande mãe A ancestral dos monstros Eu não sou dessas terras Eu vim aqui para Eu vim aqui atender as preces do seu povo Que querem misericórdia da deusa Eu vim para essas terras em segredo e escondi minha identidade De todo mundo exceto daqueles que são iniciados nos mistérios da grande mãe Mesmo a sacerdotisa desse lugar não tinha ideia de quem eu era E aqueles buscando pelo bem feitor divino me encontraram sozinhos E tem mais do que os seguidores de Erastil acreditariam Me fale sobre o culto Nós somos numerosos, somos fortes A tribo dos seguidores de Lamastu cresce a cada dia Se reproduzem e espalham-se por essas terras que toda golariam Em busca de lugares para criar uma nova matilha Caramba Que tipo de rituais vocês estavam fazendo lá No negócio lá do culto Nós rezamos para Lamastu Pedimos para ela para dar a vida a novos filhotes Nós copulamos como animais selvagens Livres de preconceito estúpido Eu vou te poupar dos detalhes, humano Aqueles como você são incapazes de aceitar a grandiosidade da fé antiga Olha Eu estou enojado Mente fechada Vivendo por leis humanas estúpidas E o resto dos cultistas estão aonde? O rosto da mulher se transforma em pedra Não pode me fazer me trair Você não pode me fazer trair a grande mãe Torture-me se quiser Lamastu vai me dar a força para aguentar a dor Que você infundir sobre mim Tem certeza disso? O orc mostra as presas para ela Junto com os dedos longos cheios de raio Você é aliada dos goblins na área? Não Temos a mesma senhora Mas nossos caminhos são diferentes Chega E essas pessoas aqui estão aqui por causa de você? Eles estavam buscando pela benção de Lamastu Outros deuses negaram eles a benção Então eles vieram pedir a mãe dos monstros O casal de Restog veio te encontrar? Sim Há muitos anos atrás Um advogado defendeu um necromancer na corte Nativo da cidade E ele venceu Desde então todas as tentativas dos Tendrin De conceder um filho foram fracassadas Caramba Parasma não queria prolongar a linhagem sanguínea de um homem Que protegeu aquele que levanta os mortos Una tem mais cérebros do que o parceiro dela Então ela veio até mim pedindo ajuda de Lamastu para ter a criança A criança é claro vai ter a marca da deusa Mas Tendrin não tem muita escolha As memórias de Parasma são longas É longa Qual a história da esposa do mercador? Olika 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 Ela é uma pobre garota Tentando Tentando Se agarrar à vida de um não nascido no útero A semente do marido dela era muito fraca A criança de Olika Estava destinada a perecer antes de vir ao mundo A dona do lugar está envolvida Ela olha para Durma em desgosto Aquela criatura sem mente? Não Ela não viu nada Não foi esperta o suficiente para ver o que estava transpirando embaixo do nariz dela Eu não vou ofender o nome de Lamastu Por chamar ela de um da sua tribo Caramba Castem Eu tenho uma ordem para você Vossa Alteza A Valerie Coloca a mão sobre o peito e olha para você com interesse A sacerdotisa é culpado Mas os outros nem tanto Os outros não são tão culpados não Essas pessoas são inocentes Deixe que eles saiam Enquanto a sacerdotisa está banida dessas terras Ela vai ser removida do baronato Imediatamente Justo Digno de um líder Olá Vossa Alteza espere Você mal consegue ouvir as palavras de Olika Enquanto ela soluça Deixe-me te pedir Não Deixe-me te implorar Permita que ela performe o ritual Deixe que ela salve minha criança Eu não tenho nenhuma outra esperança A não ser Tissana Olha Será? Será que isso vai salvar a vida do bebê? Muito bem Olika A sacerdotisa vai fazer o ritual Em você Então Castem vai seguir minhas ordens Serva de Lamastu Você pode ajudar essa mulher Você pode pensar o que você Quiser sobre mim Mas eu tenho um dever com a minha matilha Eu vou ajudar Olika E a criança vai nascer como símbolo da graça de Lamastu Castem dá um olhar cansado pelo lugar E coça o queixo Isso é tudo Ele olha em volta da cabana Vamos lidar com essas pessoas como você ordenou Eu suponho que Será um alívio Para Durma Se livrar de Um convidado tão problemático Eu agradeço a você Vossa Alteza Pela sua ajuda E pela sua sabedoria Uma pena que não tínhamos descoberto A razão por isso mais cedo Mas pelo menos agora Temos um mistério a menos Em nossas mãos Tenha uma jornada segura Meu barão Mas tem um cara vivo ali ainda Tinha Ah morreu Beleza Eu tenho que pedir desculpas Para a anãzinha né Coitada Vou passar a noite aqui vai Vou pagar Pronto Cara Tomara que a Olika Tenha conseguido salvo a bebê né Coitada Witch Hunt está feita Agora é Season of Blooming Depois eu tenho que fazer as outras missões É claro né The Lonely Hunter E blá 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 E tudo Vamos entregar a armadura do anão Que a gente achou Eu sou você para comandar Aí vamos lá Vamos entregar para o anãozinho Os pedaços da armadura dele E ver o que vai rolar na quest né Eu recuperei as armaduras do seu avô Hum Drague e sorri E mais congela quando vê a armadura Oh droga Kagan Seu maldito Arruinou uma armadura perfeita Eu vou conseguir o Acho que ele não pôde encontrar o comprador Então ele decidiu vender pedaço por pedaço Beleza Vai levar um tempo para consertar Ok A gente se vê depois meu caro anão Espere por notícias de drag E vocês esperem pelo próximo episódio galera De Pathfinder Kingmaker Esse episódio foi bem legal Bem Straightforward Bem rapidinho O próximo episódio vai ser grande Tem pouca coisa para explorar pelo mapa Eu não tenho muita coisa para olhar no mapa Tipo ó Entreguei a missão aqui Isso aqui é coisa do reino né Vamos fazer The Lonely Hunter No próximo episódio E aí a gente volta para a nossa Para o nosso baronato né Obrigado por terem assistido E... Fui